Por que que eu pego um carro e eu tenho que vir aqui, mano? Graças a Deus, né? Então é isso, mano, tamo vindo colocando o escapamento no Camaro Eu resolvi, eu acho que eu vou ficar, como eu gostei tanto desse carro, do Camaro, eu não sabia disso Eu vou fazer dele um carro, esse escapamento já vai tá pronto se eu mexer no motor ou vai ter que trocar de novo? Pode usar ele, pode usar o mesmo Aí o bichão vai tá, aumenta a cabalaria esses escapamentos? Se você for mexer nele, pode usar esse escapamento aí, tá? Ele tá sem escapamento ali? Já, já tiramos Barulho da porra se ligar agora? Já Quer ligar ali pra ver? Vamos descer lá, a gente desce ali E o, mano, como é que tá o nosso passateiro aí? Não, o passate a gente tá esperando O que? Aqui O que que falta ali? Quanto falta? Falta em torno ali de uns 3 e 5 Tá louco, pai, 3 quentes é o peso do carro, velho Quer? 3 e 5 mesmo? Não Mas eu nem lembro quanto eu paguei, parcelado, mas não lembro mais não O carro parado, brother Isso aqui é dele? Não, isso aqui é do meu ali Cara, é bonito isso aqui, hein, mano? Isso aqui é um downpipe Isso aqui é tudo feito por nós, artesanalmente A solda é TIG E o que que significa downpipe? Por que que é essa salva? Isso aqui ele é um tubo Que ele elimina o catalisador Ele, aqui é o catalisador original do carro Feião, hein? É Esse aqui é um aço inox 409 Isso aqui é o catalisador Pra galera que não sabe o que é um catalisador Isso aqui é um catalisador E o downpipe, ó Ele elimina essa peça, ó Ele elimina Aumenta a potência aí E aumenta a potência Ó Aí ele aumenta a potência Ele aumenta o fluxo Bonito essa sua peça, hein? Você que fez a solda aqui Eu faço, eu faço tudo, aqui, ó Ele dá um perfeito É um trampo que, tipo assim Às vezes a galera da ZL Sai lá pra fazer lá no centro Porque acha que o trampo de lá é melhor Mas, mano Você consegue entender o que eu falei? Entendo É tipo assim, a gente vai no barzinho de lá Caralho que aqui não acha Não acha, olha aí, ó Certinho Caralho Aqui é uma enganação do procedimento Que a gente faz pra não Acusar nada do pai Você fez curso pra fazer Essa soldazinha mais tranquila, né? Sim E se lixar isso aqui, não fica? Não fica? Fica tudo lisinho Aqui tem uma aqui que eu não puli ainda, ó Esse aqui não foi feito polimento, ó Mas, ó, a solda é bonita também, ó Tudo no padrão Ali já tá polido? Esse aqui eu não terminei Aqui tá polido Esse aqui eu não terminei ainda E pra aqui, o que falta pra nós? É o seguinte, a gente vai usar esse mesmo material Que é o inox 304 Ok, por exemplo, agora chegou as flanges As peças estão ali, chegaram as flanges Chegaram tudo O que a gente tem que fazer? A gente tem que comprar agora os tubos E por que que não dá pra fazer num baratinho? Porque inox não tem inox baratinho Não, mas sem inox, outro tubo normal Ah, porque inox é o mais chato Mas é mais caro, né, pai? Mas, ó, o projeto, o projeto merece, né? Não, o projeto... Isso aí é grana, né? Não tô tão na moeda assim, velho O projeto merece Saudadezera do Passateira Tá no meu nome, nome da empresa, já E será que vai aguentar a cavalaria, velho? O Junior fez o trampo da hora ali também Reforçou, fez esse trampo Dá pra abrir aí? Ficou certinho Vou pegar meu Celta esse final de ano, mano Meu Celta tá na... Mano, como o carro turbo é trabalhoso, velho Trabalhoso esse carro Então é isso, mano Vem ver aí como é que tá o nosso... Vamos colocar o escapamento no... É, o escapamento já era meu Tava no carro do Zóia E voltou pro meu carro Já tá voltando pra esse carro agora E já vamos meter macho aqui O Celta já vai pegar já? Pegar é final de ano aí, final de ano Ele fez o suporte aqui, ó, do motor, ó Já no agregado ali, ficou certinho Fiz um desse lado aqui também Certinho Agora é comprar o material Fixar as turbinas Fazer o coletor Fazer a saída do escapamento E voltar pro Junior Deixa eu ver, deixa eu aberto aí Que eu vou fazer Falta de capa aqui, galera Então é isso E quanto falta aqui? Quantos... Quente reais? Quantos tempo? Não, reais Não é nada Eu vou botar lá Vou botar as curvas Botar o tubo Mas por conta dessa pandemia aí do dólar Tá tudo muito caro Tá complicado Quanto mais tempo demora, pior vai ficando Porque no inox não tem no Brasil? Tem, mas os caras... Tudo que eles vendem, eles atelam ao dólar, né? Então tá aumentando tudo Aumenta tudo, aumenta o preço Isso, galera Cara, se você tem um carro aí e quiser mexer no seu escapamento Esse carro aqui é bonito Quer, não quer? Esse aqui é 2020, pô E 2020 o cara já tá metendo marcha no... 2020, isso aqui é zerado, mano É a GLI 250 Quantos cavalos? 250 cavalos? É Caraca, foguetão, hein? Foguetão Ficou pronto, pai, barulho? Opa! E aí, bebê? Caralho, tá de... Tá de evoke, pai? Da hora Lançou a burra? Aí, ó É sua mesmo? Você não tá atrás de uma? Não, é de cliente Ficou bonito, hein? Não comprou Caraca Não, vai deixar aqui, né, pai? Porra, mano Ó, o dedinho Ó, o dedinho Hã? Dá um salve nele aqui, ó Dá um salve nele Por que que o salve não é desse jeito, hein? Não vale chorar, não, pô É uma da hora Mas como você me conhece? Ah, no... YouTube Caraca, aí sim, mano Você mora onde? Eu moro ali, na igreja Porra, pai E aí, acompanha nós? Gostou do carro Free Fire? Gostei Não, não cabe não, pô Vai pô no... Esse trambolho todo Tem que levar, filho A gente não tem lugar A não ser que eu vou dar pro sutaquinho Eu vou deixar um kit pra você pegar amanhã Uma camisa Beleza Um adesivo, um chaveiro O que mais você quer? Ah, só isso, tá bom Tá bom? Aham É isso, né, pai? As moleques... Passou o ID lá no Free Fire ID no Free Fire? Eu não sei jogar Free Fire Pra que que serve o ID no Free Fire? Ah, eu não vou lá jogar Ah, eu consigo jogar junto com você? Nossa, eu me chamo lá Vamos lá, demorou Você joga no Free Fire? Joga Gostou do Camaro? Gostei Vamos ver o barulho dele que ficou, hein Quer ligar ali, pai? Ele liga aí, não liga Deixa eu ver, liga aí Tem que dar dois cliques aqui Não, como é? Não sei como é que liga ele Eu não manjo como é que liga ele Segura, daí Dá pra ligar por aí? Fiquei sabendo Deixa eu ver Nossa, chegou, hein Tá ruim o barulho, pai Tá pouco, porra Tá sem nada, tiramos tudo Não, mano, tá igual o outro Igual o outro? Você me trollou, né, pô? Não, pô, tá igual Você me trollou, Viano O outro fazia o maior barulho, pô Não, o outro fazia quando a primeira ligada Mas ele tá quente, pô Não tá frio Acelera lá, pode acelerar Você me enganou, pai Ele me enganou, Viano Pode acelerar, pai? Você me enganou, pô Cadê o barulhão? Acelera lá É o mesmo escape, pô Mas tá com barulho A outra ligada É, a primeira ligada O outro ligava e arregaçava Tá bom Aí, filho, é demorado É igual o outro Você vai ter consciência? Achei que ficou silencioso Vamos ver acelerando Primeira vez que eu ainda Achei que ficou silencioso, não ficou? Não fala aí, meu golfo tá mais alto, pô Porra Porra Fez aqui? Fiz aqui Curtiu o trampo? Curti pra caralho Esse cara é bom Eu recomendo, mano Mas eu sei lá Se der Se fazer barulho Quanto tá aquele Que a gente arranca tudo e O difusor Tem pra ele? Tem Quanto tá? Ah, tem de inox, que é os mais top Tem de aço carbono E você tem aí? Acabou tudo Chega a sua funcionária Vamos encomendar pra nós aí Por que, graças a Deus? A trampa está lá? Não, graças a Deus de Outra atividade Então vamos ver o barulho, galera Primeira vez que eu indago Ruidão aqui sobre o barulho É, primeira vez que você fala Pô, tá sem barulho Tá triste, pai? Porque eu fiquei Sem barulho? Cansado Correria Vamos testar, acelerando Gostou, pai, do Camaro? É E aí, fez as entregas de sexta lá? Curtiu? Pois você me manda os vídeos aí? Vou postar também um vídeo aqui Que o pivetezinho pequenininho lá Entregando a sexta aí Pô, tamo junto, pai Você viu o vídeo? Isso é o vídeo no canal lá Vive, soltei aqui Vamos lá, macho Acompanha lá, pessoal É nóis